Música O Alexsandro Maçoeiro desarmado Agora de primeira pro Rafael Aitar Ele vai na corrida com o Edivaldo Chega primeiro e toca atrasão Opa, opa Olha o gol contra, vai acontecer GOOOOOOOL Quarto escanteio do Grêmio no jogo A bola vai até a área do Flamengo Pintou a chance e olha o gol contra GOOOOOOOL Já já o completo Lima recuperou Botou na frente Limpou o lance Bateu pro gol Tirou, mas tirou pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vem lançamento A bola na segunda trave O toque pro meio É o Everaldo Jefferson GOOOOOOOL GOOOOOOOL O gol ficou tranquilo pra defender Já repôs a bola em jogo lá na frente buscando O Maxon Edmundo correu mais Olha só o que foi fazendo Vai a entrada aqui do primeiro GOOOOOOOL 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 Gostaria de um gol O time tempo agora Com o cruzamento feito BOLA PEREGOSA GOOOOOOOL Onde ele se sente em casa É no Macaé Que falha do Rafael E o gol Gol João Paulo Gol, a bola pro Rui, livre Dominou, pode até bater, preferiu o passe Rafael dominou, bateu Marcelo Gros Olha o toque pra trás Gol Essa você vai rever o lance O Camilo se atrapalhou Então foi um lance muito rápido Você vai, olha o que aconteceu Bola atrasada de longe Aí ele foi proteger com as perninhas Nossa senhora Gol do Havaí Olha só Atrapalhou E agora você vai ver O gol mais inusitado dos últimos tempos Toque do Fábio Júnior O goleiro defendeu E a bola entrou Que coisa Veja mais uma vez O toque do Fábio Júnior Não foi nada, nada demais A bola parou E olha só o que que acontece A bola fugiu O Bruno Lucas Aprechou no cruzamento Balinha Que é isso GOOOOOOOL E o Rocha Vai entrando GOOOOOOOL Do Flamengo Dá um tapa O cruzamento Rogério Chocou 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 Para dentro Do GOOOOOOOL Do GOOOOOOOL Do Náutico Roberto Vem cruzamento O Falhou o goleiro O gol está aberto Olha o chute O goleiro fez contra GOOOOOOOL Pó tirou na pequena área Quase foi gol contra Sobra Vai entrando Gol contra GOOOOOOOL E aí recua Em meio campo Que devolução esquisita Pintou gol Gol contra Não entrou Com o outro Balançou O Gim Abertura É Abertura 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 Lóg É л